Acompanhando a gente, já já eu vou falar porque vai descendo o Johnson, recebeu a bola, habilidoso o Johnson, lhe pôr, meteu a direita na bola, ela passou por cima do gol, foi pra fora. O passo é bom de qualidade, Maurinho passou, tem a chance de fazer um belo cruzamento, olha o gol, alemão. E de ex-internacionais angolanos de futebol. Olha o Kleber Pereira, apareceu, Xuporto, bateu por cima do gol, Maranhense. Agora você pode seguir, Xuporto, era só pra saber. Vamos lá, Xuporto, vem aí. A seleção de Angola, ela achou, se defendeu, se não. Sensacional a defesa do goleiro brasileiro. Dificuldade o time de Angola. Olha o Brasil, tirou, Somália, vai fazer, é só bater pro gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Somália número 9. Com muita experiência, muita tranquilidade. Esperou o momento certo pra bater pro gol. Recebeu. Na frente, com o segundo gol. 20 minutos. Cruzamento de Elvani na área, deixou passar Gabriel. Uma bomba, explodiu na marcação, voltou. Ele meteu pra fora. Kleber Pereira, vem buscar contato com a bola. Que passe, Somália. Tá valendo. Vai fazer mais um. Tirou do goleiro, Somália. Perdeu o lance, perdeu o tempo da bola, mas fez o cruzamento, salvou o goleiro. Ficou de cabeça. Sobrou pra ele, agora é só caprichar. Olhou pra área. Tem jeito do Brasil. Somália bateu por cima do gol. Gil Potem. Cruzamento dentro da área. O Brasil vai insistindo. Geovane novamente tirou, bateu pro gol. Que golaço! Gol! É do Brasil! E que golaço do Geovane, número 10! Uma pancada no ângulo, não deu chances pro alemão. 35 minutos e o Brasil amplia o placar. Aqui no Castelão é o segundo gol do Brasil. Em uma jogada boa. Na atualidade está em um bom momento. Atualmente é o time... Segura, Gil. Johnson caiu, é pênalti! Penalidade máxima! Foi fora! Foi fora! Então só tem... Rápido! Aquad, perna direita! A bola subiu demais! Trabalhou aqui na ponta direita. Olha o cruzamento dentro da área. Equipe de Angola! A bola foi lá no travessão! Geovane! Na frente deu certo. Vem aí o Brasil com mais uma chance de gol! Gol! É do Brasil! Paulo César, número 20! Ele de novo, mais uma vez. Marcou no primeiro e volta a marcar agora na segunda partida do Brasil. Fazendo o terceiro gol. Aos três minutos, o lançamento foi do Geovane. Ele na frente, muito experiente. Sete minutos, vem aí! A bola batida de longe, passou por cima do gol. Aí o pessoal de Angola, tá bom? Vou agradecer demais. Mas, entrou o número 8, portanto, falando aqui Milói. Hum! Quase que problema ali o Braseral. Tem apoio da Ibra, que é o Instituto Brasileiro. Que fomenta a cultura. Vem aí o Brasil, é a chance. A chance do quarto gol é só bater para o gol! Na trave, Kleber Pereira! Perdão, aberto, ou paga, enfim. O jogo acabou. Aqui não, a internet... Proporciona isso. A bola batida de longe! O goleiro cochilando na... Passando pela marcação. Vai limpando de esquerda. Bateu para o gol! Ela subiu. Aí o Brasil descendo para o ataque. É o André Santos. É acionado na frente. Pode tirar a chance agora. Tirou do goleiro! A bola fugiu do controle. Dois minutos, o Brasil vai vencendo e vencendo muito bem. Vem aí o Mendonça. Bola batida que ficou na frente do Sidão. E ele com muita... A cor bateu para o gol! O Brasil, Geovane. É a chance de mais um gol do quarto. Geovane, ainda ele. Dois na marcação. Ele chamou na perna direita. Bateu para o gol. Ela foi para fora. Mas é isso que eu tenho. Tá bom. Segura aí. Olha o Brasil. Desce para o ataque. É a chance. É agora. Faz o teu gol! Perdeu! O Kleber Pereira. 29 minutos. Não é o Geovane que bateu. Bateu por cima do gol. Recebeu o Johnson na frente. Antes dele a marcação. A bola vai sobrando ainda para o Johnson. Ele deu um bico na bola. Que perigo! Mendonça. Tocou na frente. Vem aí a seleção de agora. Cruzamento. É a chance! Perdeu! Como é que é o nome? Como é que é o campeonato lá? É o... Rola a bola? Gira a bola. Tá valendo! Olha o Brasil! Tá valendo! Tá valendo! Não tá valendo!